O acidente foi no início da tarde do domingo, na PR-180, comunidade de Alto São Mateus, em Marmeleiro. Diogo Luiz Bittencourt, 32 anos, pilotava essa moto com placas de Maravilha Santa Catarina, quando perdeu o controle da direção e bateu nesse carro, que vinha no sentido contrário. O motorista do carro não sofreu ferimentos. Diogo chegou a ser socorrido ao hospital pelos bombeiros de Campoerê, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda durante a tarde do domingo. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Geral de Criminalística de São Lourenço do Oeste.